Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Oficialmente, a mania liberou e falou assim, a gente não sabe o que é isso. 15 anos depois. Ou seja, se fosse... Você acha que o governo esconde? Esconde o OVNIs? Não, o que eu acho pior ainda é o seguinte, que essas terrestres que controlam os governos... E aí, pouco a pouco, eles vão soltando... Pouco a pouco, eles vão soltando coisa, por quê? Na época do tema, eu até concordaria com você. Não, é o vampiro. Que é cada presidente... Não, por exemplo, se desse um extraterrestre aqui, a galera vai começar a se matar, não vai. Eu não, mas... Não, eu concordo que é uma notícia que seria abafada. E acabaria com as religiões, acabaria com todas as religiões, tirando o espiritismo. Que religião que aceita aqui? Espiritismo. Bom, só o espiritismo. Bom, mas não é essa a ideia. Mas se o ET quer destruir a Terra, ele vai se importar com a religião? Não, se ele quisesse destruir, não. Ele quer destruir a Terra, mas não... Ele não quer destruir, presta atenção, ele não quer destruir. Não quer. Não, ele quer... Não, a gente é tipo macaco para os caras. Mas somos macacos. Eles querem colonizar, então. Não, não, não. Ajudar a gente na evolução espiritual. É, ajudar, exatamente. Os ETs querem ajudar? É, exatamente. Mas por quê? Por quê? Porque a gente está na evolução todo mundo. Eles também, só que eles estão muito à frente da gente. Não, mas por quê? Deixa eu entender. Por que eles viajariam sei lá quantos milhões de quilômetros? Para eles não é difícil. Mas não seria legal ajudar assim de forma aberta? Olha, trouxe essa tecnologia. Então, mas aí os caras jogam a flecha, né? Tudo bem, tudo bem. Mas assim, não é difícil a gente... Não, mas vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Eles vão trazer essa tecnologia. E aí vai acabar a doença. Mas como? Em quanto tempo? Tem uma previsão disso. Dez anos, mais ou menos. Dez anos? Ah, dá pra... Dez anos dá pra... Vamos marcar o podcast daqui a dez anos. Eu quero esse podcast. Você enterra, né? A gente vai voltar daqui a dez anos. Olha que coisa engraçada. Aí, ó... Todo presidente que fala assim nos Estados Unidos, fala quando eu pegar a presidência, eu vou abrir tudo que tem de OVNI. Chega lá, os caras tomam... Talvez não tenha nada, né? O presidente fala alguma coisa e fala... E aí os caras falam, ó, não posso fazer isso. Os caras, tipo, cortam. Então, na minha concepção, é assim... Mas, tipo, reptilianos, nessa linha de comando... Eu não entendo direito o que quer repetir, né? Nem eu, mas... É tão bizarro. Nunca me preocupei com isso, tá ligado? Mas o que eu entendo é assim... Existem... Tipo, vida no universo inteiro. O que diz o Espiritismo é isso, que todo planeta tem vida. Pois é, Eduardo. Inclusive, eu vou... Mas vida biológica... Biológica, biológica. Eu queria até fazer uma questão sobre isso. Que eu assisti, sei lá, os 70% da primeira vez que você veio aqui no planeta... Nossa, você quer ver se quer do canal, não, foi só um vídeo. Não, mas já tá bom, deixa o like. Não, eu assisti algumas coisas do canal dele também. Deixou o like. Melhor de deixar o like quando você assistiu 70%. Muito bom, não é? É muito bom, né? Inclusive, você teve sorte hoje com os dois depoimentos, testemunhos, porque vários lá são muito mais água com açúcar. Esses dois aí, cara, você falou que foi na sorte. Não, mas foi... É, mas... É, não, mas... Foi... Isso é... Então... Muito mais interessante. Mas assim, o que eu queria te perguntar... Aí você comentou isso, né? De vida em Marte, de vida em Saturno. Mas, por exemplo, a gente já mandou sonda ali. Ele assistiu antes, né? A gente mandou sonda pra Marte, que tá lá rodando, velho. Mas é a mesma coisa que um macaco mandar uma banana pros humanos. Um filtro ali já era. Se os caras têm tecnologia... Que filtro é esse que esconde banana? Ah, mas não. É o filtro. Ah, é. Aquecer, desaquecer, tudo. Mudar a previsão do tempo, nós conseguimos também. Vai dar errado, mas... Não, mas tipo assim, se quiser deixar o tempo mais frio ou mais quente... Mas existe uma coisa que é questão. Não, eu tô... Eu entendo ser mais evoluído. Mas o que eu tô querendo dizer, assim... Assim, tipo assim, são seres muito mais evoluídos. Óbvio. Porque assim, o povo aqui é tipo macaco. E planeta casoso, tipo Júpiter. Mas então a gente vê ele do jeito que eles querem, né? Entendi. Entendeu? Tanto que... É outra vibração. Tanto que quando for... Não, não é outra vibração. Nossa, a gente tá dentro do filtro. Não, a gente tá dentro do filtro. Tanto que quando chegaram na Lua, tava tudo diferente do que achavam que era. Tipo, tinha água, tinha gelo. Os caras não sabiam disso. Aí os caras sempre chutam pelas imagens e pelas cores que dá pra ver, né? E coisas. Só que chega lá e tudo, tudo diferente. Tanto que ó, a estrela mais perto que a gente tem que é o Alfa Centano, a gente não tem foto dela. A estrela mais próxima da Terra, tipo, do Sol, é o Alfa Centano. Não tem nenhuma foto dela. Tipo, é só... A foto que tem é horrível. Tipo, não tem... Não, a gente não tem foto de nada. Oi, Eduardo. Não tem foto de nada. Você já... Você já leu algum livro do Carl Sagan? Já. Ótimo. O Mundo Assombrado pelos Demônios, se ainda não leu, ele é muito bom e fala muito sobre esse assunto aí que você gosta muito também. Que é a vida alienígena, rápticos alienígenas e tal. E ele tem ali uma... Parábola ficou parecendo muito de Jesus, né? Mas ele tem ali uma reflexão que é sobre o dragão na garagem, que eu acho que captura um pouco dessa ideia que você tá trazendo aqui. A pessoa fala pra outra assim, olha, eu tenho um dragão na minha garagem. Que coisa impressionante. Vamos lá, né? Quero conferir, fiquei interessado nisso aí. A hora que chega lá... Ué, cadê o dragão aqui na garagem? Não tô vendo nada. Não, é que ele é invisível. Poxa, mas peraí. Ele é invisível, mas deixa eu encostar nele aqui. Não, 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 não. Ele é imaterial. Poxa, mas é um dragão, então pelo menos calor. Talvez ele interaja, né? Aí você vai, a cada vez mais, tentando encontrar esse dragão pelas pistas que ele poderia deixar e não encontra. No final das contas, o Sagan, eu acho que é nesse momento mesmo que faz uma reflexão que é qual a diferença de algo que não deixa pistas, rastros no mundo e uma coisa que não existe. Então, pelo caminho que às vezes você faz, né? Pra defender algumas crenças suas, é de blindar de toda maneira a ponto de não ser verificável. Não, mas calma, mas os S.P.R.S. Pra proteger a sua criança, saca? Tem parte, tanto que a própria marinha americana lançou vários vídeos e falou assim, a gente não sabe o que é isso. E tem coisa voando a 8 mil quilômetros fazendo... Tem um negócio que parece um charuto, faz uma curva. Mas não saber o que é isso não significa que sejam alienígenas. Sim, sim, tá certo. Mas, por exemplo, isso, acredito eu... Porque, na verdade, assim, não faz a mínima diferença. Porque o que eu acredito, o que você acredita, não faz a mínima diferença. Tipo, se eu tiver certo, os caras vão ver que se não tiveram... Se você tiver certo, eu quero que eles me raptem, que eu mais volte, velho. Na verdade, não faz diferença, mas o fato é assim... Tipo, não, não faz diferença na nossa opinião. Mas o que eu entendo é que isso que acontece. Tipo, eles nos monitoram e há relatos, não sei quantos que são verdadeiros, de armas nucleares desativadas, onde tem OVNIs. Isso já saiu no The Guardian, em jornais grandes, assim, né? Se você pesquisar, você vai ver que, tipo, onde tem arma nuclear, os OVNIs desativam ela. Alguma coisa do gênero. E eles... O Schwarzer fez vídeo sobre isso daí. Mas aí, assim, se você... Só que aí que tá. Tem alguns vídeos, tipo esses na mania americana, que o próprio piloto tá falando, mano, o que é isso daí? São vários, velho. Estão muito rápidos. Então, tipo, assim, você vai falar, não sabe o que é, mas não pode ser um... Tipo, um barão meteorológico a 9 mil quilômetros por hora. O Carl Sagan, tem algum parentesco com o Steven Sagan ou não? Steven Sagan? Não, Sagan. Então, mas aí que o que ele tá falando é, por não saber o que é, é alienígena? Só pelo fato de não saber? Não, claro que não. Tanto que a maioria das coisas não é. Mas se tá voando a 9 mil quilômetros, você faz assim e aí... Mas a maioria das coisas que não são, você sabe o que é. Mas aí é que tá o Eduardo. Não, mas pode ser um monte de coisa. Você não acha que tem uma tendência de a gente, desde sempre, por exemplo, a gente vê a pirâmide. A gente não sabe como explica aquilo. A gente tem uma tendência de colocar no... Não, até dá pra explicar aquilo. Não, não. Hoje em dia sim, hoje em dia sim. E hoje em dia, mesmo assim, tem uma... Não, mas não dá pra você explicar uma coisa a 9 mil quilômetros. Não, não, calma, calma, calma. Vou chegar lá. Então, vou chegar lá. Entendo. Vou chegar lá. O que não é... Provavelmente não tá a 9 mil quilômetros. É uma ilusão de percepção do... Então, mas o que eu quero dizer é... A gente tem uma tendência de acreditar em alguma coisa que não é terreno. A gente fala... A gente não tem... A gente não quer essa responsabilidade. Fala assim, não. A gente é capaz de criar um negócio desse tamanho. Eu não tenho essa tendência. Claro que você tem. Por quê? Porque você... Eu acredito só no que eu vejo. Eu filmei esses óvnis. E eu tenho drone. Mas aí, mano... Aí o que é o ponto do ar? Mas você vê o ar. Não é um avião. Você vê o ar. Você tá vendo o ar agora? Então você não acredita no ar? Acredito. Por que você acredita no ar? Porque ele tá aí, né? Ué, mas você não tá vendo o ar. Você sente o ar nas narinas. E tem aparelho que tá pra ver. Você consegue verificar o ar. Mas falaram pra gente o que é o ar. Começaram a provar pra gente o que é o ar. Não, nós conseguimos verificar o ar. Nós conseguimos provar o ar. Sim, exatamente. Ele é invisível, mas ele não é... Ele tá quente. Ele não é indetectável. Ele tá quente. Não é bem o ar que tá quente. Mas aí, pra concluir... Dentro disso aí... O Segan também tem uma frase que é... Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Mas é porque esse tipo de filmagem, por mais que chame a atenção, poxa, a gente não sabe exatamente o que é, mas isso não é base racional o bastante pra gente passar a acreditar que é alienígena, entende? Tem trocentas dessas que parecem... A melhor atitude, se não tem ali um especialista, um cientista, alguém que saiba mesmo do negócio pra explicar, é... Sim, mas aí é assim... Não sei. A melhor atitude é suspender o nosso julgamento, saca. E tipo, foi o que eu filmei. Então, tá ligado? Tipo, eu vi com meus próprios olhos. Sim. Então, tipo assim, se não tinha avião passando naquela hora, que parasse desse Ah, não, mas testemunho ocular é, de longe, o pior método de verificação. Eu sou mágico, eu posso garantir pra você que é o pior método de verificação. Não, eu sei, mas tipo assim, o que eu vi foi isso, entendeu? Tipo, sabe, não sei que fossem drones que ficassem mudando de cor e mudando de formato, mas aí... Agora, trazendo um pouquinho pra minha área, de produção alienígena... Não, mas assim, pra mim, o que tu faz isso? Não faz diferença nenhuma pra mim? Isso não vai funcionar na minha vida? Não ganha nada nem pergunto. Eu só tô comentando. Aqui, eu acho que não tem nenhum... Eu defendo o espiritismo aqui, não dos extraterrestres, eu quero ser lá. Você entrevistou o Bilu? Você fez uma... Você foi lá? Não, não, não. Não cheguei, ele não, ele não, ele não, ele não. Eles me chamam pra ir lá, mas eu acho perigoso. É. O Bilu ainda tem lá, hein? Ainda tá lá. Funciona o centro de pesquisa científica da Terra Côncava. Eu tenho um amigo, que inclusive eu vou encontrar amanhã, que foi lá e ficou uns dias com ele. Sorte dele. Ele descobriu outros... Eu não fui ferrando lá, me enfiar no meio do mato, no meio do mato grosso, com o pessoal armado, sendo que eu já chamei o... Mato Grosso não é em Minas? Não, é em... Ah, eu não sei onde é. Coguinhos? É Mato Grosso, né? Eu não sei. Eu acho que é Mato Grosso. Juliano, anota que nós vamos trazer o Bilu aqui. O Bilu... É, tem que vir com uma moita junto. Só extraz um amigo dele também, o Urandir. Tem que vir os dois. Os dois. A gente pode fazer um bloco com cada um, pra... Tem que ter um bloco. Exato. Daqui a pouco dá pra fazer um link do Bilu com esse Urandir. É Urandir? É. O sobrenome? Com essa materialização de espíritos, hein? Mas daqui a pouquinho...